Música Uma salva de palmas nessa turma aqui, gente, ó É Prata da Casa, não é isso? Prata da Casa, hã? Jussara, é Prata da Casa Tem alguém Jussara aí? Tem alguém? Tem a caravante? Ó lá, ó Fala aí Jussara, que eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço Pra todas as caravanas que estão aí Beleza? Vocês são... Vocês... É o primeiro CD? É o primeiro CD São irmãos Que beleza, rapaz, maravilha Tá lá trabalhando, voltando, né? Isso é bom, sim, sim Sabe que tudo tem que ter o primeiro O primeiro, né? Graças a Deus, hoje nós temos 20 anos Mas devemos também passar por esse caminho Isso é o caminho da astute Mas que Deus possa apesar de vocês Qual o louvor mesmo, né? Vamos cantar, Deus confia em mim, amém? Deus confia em mim Vê se acha aí, Deus confia em mim Não diga bem algo assim, né? Não, tá fraco, hein? Pelo amor de Deus, diga, Deus Ainda Confia Confia em mim O sol se viu a andar Eu sabia que havia feras em Deus Mesmo assim, ó Eu não desisti de caminhar Vai lá Se o Senhor me disse com razão Que é isso? Fiz isso? Fiz com cuidado neste chão Quem é que foram piões e mil serpentes São valentes mesmo assim Eu não desisti de caminhar Estou aqui, quer conseguir aqui chegar Só Deus e eu sabem os leões que tive que enfrentar Eu não desisti das forças para continuar Um dia se Deus é dormida Deus confia em mim ainda O céu vou chegar Só quem quer ter esperança levanta a mão E só um grito de alegria! Agora o novo final do ano, essa é a primeira parte Quando a pedra quase me acertou Deus é meu escudo, me guardou A briga era veneno, o alimento Deus me deu de sentimento Mas eu orei, o mal Jesus contou E muitos soldados no chão Vai ser, vai ser! Alguns feridos sem ter atenção Então eu vi que tudo não tem nada Só miséria, estou fachada E só tem quem me descer contra a salvação Vamos nas quatro agora, vai! Estou aqui, já consegui aqui chegar Só Deus e eu sabem os leões que tive que enfrentar Eu não perdi as forças para continuar Um dia se deserto viva Deus confia em mim ainda O céu vou chegar Mesmo com os pés feridos O dia se deserto viva Deus confia em mim ainda O céu vou chegar O céu vou chegar O dia se deserto viva Deus confia em mim ainda O céu vou chegar A minha música Quem pode aplaudir o Marci Marchandre?